Música Que não sabes dançar, fez de um jeito que não tem sexo em andar Desde o style sensual de revelar, sou da vontade de te tocar Mas sei que ainda vou te falar, que gramô do teu gigante Com carinho vou te pegar, na cintura para te dançar Vem, faz de mim o que quiseres Vem com calma pra não me dizeres Tenho medo de ter prazer Nos teus braços eu vou me perder Esta música te quero pa querer Sempre o teu culpinho me tocar Sempre o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar Esta música te quero pa querer Sempre o teu culpinho me tocar Sempre o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar Gimmi Uiya Teca Venga Dançar 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 You look good with a dress Let your body rock to the speed We are international Something like Miami Heat O teu forte é me reflete o olhar Só me resta de aproximar Estar contigo no mesmo lugar Pra sentir meu corpo falar Pra sentir meu corpo falar Que quero contigo dançar De falar como quero te amar Sentir teu rosto soar Quero ver você me beijar Esta música te quero pa querer Sente o teu culpinho me tocar Sente o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar Esta música te quero pa querer Sente o teu culpinho me tocar Sente o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar Uh Come on Gimmi Teca Muia Vem cá Tame 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 Quem te disse que não sabes dançar Fez de um jeito e não tem sexo em andar Tem seu style sensual de revelar Só da vontade de te tocar Vai ser que ainda vou te falar Que gramô do teu ginga Com carinho vou te pegar Na cintura para te dançar Bateu forte em mim o teu ganhar Só me resta te aproximar Estar contigo no mesmo lugar Pra sentir meu corpo falar Que quero contigo dançar Te falar como quero te amar Sentir teu rosto soar Quero ver você me beijar Sente o teu culpinho me tocar Sente o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar Esta música te quero paquerar Sente o teu culpinho me tocar Sente o teu culpinho me tocar Sente o teu cheirinho no ar Dançar com as ondas lá do mar 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 E aí E aí E aí